Salve, salve turma! E aí galera, só na paz? Galera, hoje começou a cruzar os curiol, os curiol começaram a cruzar, né? Aquela história que eu falei pra vocês, que eu tava deixando os casais juntos, né? Teve muita gente falando que eu tava fazendo um errado, né? Mas foi um errado que deu certo. Vocês viram que eu já tirei filhote, mostrei pra vocês e eles estão ali, ó, cruzando, ó. Não brigado. Galera, o que que acontece? Pra vocês deixarem um casal de pássaros juntos, principalmente o curiol, vocês tem que observar se a fêmea vai bater no macho. A fêmea não bateu? Tranquilo, que é o caso daqui, não bateu. Tiramos filhote deles, né? Mostrei aí no canal e agora tá aprontando de novo, tá cruzando, tá arrumando o ninho e eu vou mostrar pra vocês passo a passo. Entendeu? Eu vou mostrar lá cruzando, arrumando o ninho, botando os ovos, tirando o filhote e cuidando. Beleza? Eu vou mostrar tudo pra algumas pessoas aí que acham que não deu certo. Então eu vou estar filmando, vou filmar eles agora pra vocês verem. E é muito top, galera, porque às vezes a gente não tem tempo, entendeu? Inclusive eu tô sem tempo de observar se a fêmea tá pedindo gala. Então eu resolvi fazer dessa forma. E deu certo pra mim. Beleza? Se deu certo aqui, pode dar certo pra você. Então se inscreve aqui e vamos lá, vamos ver esse casal aí. É nóis. Aí, galera, tá confeccionando o ninho, ó. Tá com as criapas no bico, arrumando. Vamos ver se ela arruma pra vocês verem. Olha aí, ó. O macho tá do lado, ó. Tá vendo aí, ó? E ela tá aqui e cuida do ninho dela. Então, galera, o que que acontece? É, eu resolvi deixar esses casal de curiótos todos juntos. Lógico, só os casal, né? Primeiro, observei se a fêmea ia bater no macho. Porque geralmente, galera, a fêmea bate no macho. Se isso acontecesse, eu não deixaria junto. Mas eles ficaram de boa. Deixei junto o casal. Inclusive, tirei filhote já deles. E ela tá aí, ó, confeccionando o ninho, ó. Já cruzou com ele. Eu vi ela cruzando. Então ela tá confeccionando o ninho aí com esse piapinho. O macho tá do lado, ó. Então, ó. Olha aí, galera, que lindo. Então, daqui a pouco, ela começa a botar ovo. E logo, logo tem filhote. E eu vou tá mostrando pra vocês passo a passo disso aqui, entendeu? Tô mostrando aí eles cruzando. Ela fazendo o ninho. Depois eu vou mostrar ela com os ovos. E depois os filhotes. Por quê, galera? Teve muita gente dizendo que isso tava errado. Eu deixar o casal de curiótos junto. Mas como eu falei, se eles brigassem, se a fêmea batesse no macho, eu não deixaria junto. Mas ficaram todos de boa. Todos os casais aqui, ó. Tem aqui, ó. E o que que acontece, galera? Eu deixei eles num voador grande, de um metro e vinte, ó. Justamente pra não ter estresse. Então, já tirei filhote. Se deu errado, foi um errado que deu certo aqui pra mim. Já tirei filhote. Estão aprontando. Vão tirar filhote de novo, com fé em Deus. E vou mostrar passo a passo pra vocês. Então, se inscreve no canal. Pra ficar por dentro aí. Pra ver se isso aí dá certo. Pra ver se isso aí também possa ajudar vocês. Caso não tenha tempo de estar observando se a fêmea pede gala ou não. Entendeu? Se deu certo comigo, pode dar certo com qualquer um. Beleza, galera? E ela tá aí, ó. Pegando os fiapos, aprontando o ninho. Vocês viram aí que é engraçado. Ela aprontando o ninho, arrumando o ninho, curiótos em cima, querendo cruzar. É muito top. Então, galera, se isso aí for errado, eu vou continuar nesse errado aí, ó. Tem filhote deles aí no canal, já. E vou mostrar agora de novo, passo a passo, eles reproduzindo de novo. Pra vocês. Beleza? Olha aí, ó. Que lindo, ó. Então, galera, se inscreve aí. E acompanha aí esse casal aí. Beleza? E ela tá aí, ó. Trabalhando no ninho dela. Olha lá, ó. Coloquei uns fiapos aqui, galera, ó. Coloquei aqui do lado. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Coloquei uns ramos aqui. Ela já pegou. E tava sem. Coloquei aqui, ó. Já pegou tudo que tava no manolinho. Beleza? Então, tá aí, ó. Casal top. Cara, é uma feria muito linda, ó. Muito linda mesmo. Beleza, galera? Então, se inscreve aí. Dessa moralzinha pra nós. E vamos ver. De passo a passo. Quando tiver os ovosinho dela aí. Quando ela botar o primeiro ovo. Eu vou filmar pra vocês. Vou filmar passo a passo. Ela fazendo ninho, cruzando. Colocando ovo, filhote. Alimentando e tudo. Olha aí, ó. Beleza, galera? Então, é nóis. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado por assistir.